Uma preocupação que os enfermeiros não têm durante a graduação é com alguns conteúdos relacionados a essa disciplina, administração de enfermagem. Você sabia que algumas faculdades tiraram a administração de enfermagem da grade curricular? Aí, se você é aluno e não sabe, você acha que não tem essa disciplina. Aí você entra para o mercado de trabalho e é cobrado. Você sabia que administração de enfermagem é uma disciplina que vai te ajudar com a gestão? Você já parou para pensar nisso? Inclusive, aqui no canal, eu tenho alguns vídeos que vão ajudar um pouco nessa questão de administração de enfermagem, mas não ajuda em tudo. Então, vamos entender um pouquinho mais? Vamos relembrar o que a administração de enfermagem trabalha? Então, se a sua faculdade não teve, beleza, já passou. Mas o que você pode fazer para correr atrás do prejuízo? Porque o mercado de trabalho vai te cobrar isso. Não que vou te cobrar para você ser contratado. Vai te cobrar para você se manter no cargo, para você assumir um cargo de coordenação, de gestão. Enfim, então vamos que esse vídeo está bem bacana. Estou muito feliz em fazer esse vídeo para vocês. Então, vamos lá. Aproveitando, já deixa o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, já seja inscrito. Segue a gente lá no Instagram e vamos embora. Seguinte, seguinte, estou muito animado para fazer esse vídeo. Muito animado, cara. Seguinte, administração de enfermagem. Cara, é uma matéria deliciosa. Eu lembro que na minha época de faculdade eu tive administração 1 e 2 de enfermagem. Eu achei fantástica, fundamental. Infelizmente, hoje a gente percebe que teve um declínio no conhecimento passado aos alunos pelas faculdades, centros universitários, inclusive universidades. Seguinte, o que essa disciplina aborda como essência principal? Administrar a enfermagem. E aí começa com um conteúdo chamado dimensionamento do pessoal de enfermagem. O dimensionamento, caramba, ele é muito importante para você que vai futuramente assumir um cargo, supervisão, digestão, né? E o que eu posso te dizer? Você precisa saber aqueles cálculos que tem lá. Eu tenho até vídeo aqui, vou deixar esse vídeo aqui em cima em algum momento para aparecer o vídeo aqui para vocês. Que eu falo de dimensionamento. Então vamos lá. Quantos enfermeiros são necessários para trabalhar em unidade de terapia intensiva? E aí, duas coisas que você precisa levar em consideração, tá? Duas coisas importantes. Primeiro, existe o dimensionamento para a unidade de terapia intensiva e também existe a RDC-7, que rege sobre os equipamentos da unidade de terapia intensiva, como também a gestão de pessoas. E aí, olha só o tanto que é importante essa disciplina. Ela não só trabalha com o dimensionamento, como ela trabalha também com as RDCs específicas de cada setor. Então, por exemplo, existe o cálculo, né? Vou fazer esse cálculo de cabeça aqui agora, porque eu teria que ter uma quantidade de leitos, né? Eu teria que ter uma configuração de unidade de terapia intensiva. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Você fez o cálculo de uma quantidade de enfermeiros e uma quantidade de técnicos, beleza? A RDC, ela coloca duas situações para gestão de enfermagem na UTI. Ela coloca o seguinte, um técnico para cada dois leitos, um enfermeiro para oito ou dez leitos, tá? E a RDC, gente, ela não é da enfermagem, ela é RDC de terapia intensiva. Então, ela coloca sobre fisioterapeuta, sobre o médico, sobre coordenação, enfim. Coloca várias coisas. É importante para você que é intensivista saber da RDC-7, tá? Muito importante. E aí, o que a gente precisa lembrar, tá? A gente precisa lembrar do seguinte. O que vai ser levado em consideração? A RDC-7, ou o dimensionamento, ou a gente vai fazer uma fusão destes dois. E aí, essa disciplina de administração de enfermagem, ela traz justamente a essência e o ponto de equilíbrio necessário para que, na unidade de terapia intensiva, eu estou pegando ela como exemplo, para a gente entender como que foi escalonado, como foi escolhido cargos dentro da enfermagem para a assistência de enfermagem em terapia intensiva. Por exemplo, quando os técnicos enfermagem... Vamos lá, vou pegar uma UTI pequenininha, vou montar uma UTI de cabeça aqui agora. Uma UTI de 10 leitos, tá? Uma UTI de 10 leitos. Pela prática, eu preciso de 5 técnicos para cada 6 ou 12 horas, depende da escala. É por isso que o dimensionamento é importante, né? Que os técnicos podem trabalhar 44, 40 ou 36 ou 30 horas por semana. Isso muda muito o fluxo. Olha só o tanto que é interessante, tá? E a RDC-7 não fala nada disso. Por isso que eu preciso de fazer uma fusão. Então, eu tenho 10 leitos, eu tenho 5 técnicos para cada 10 leitos. Só que aí, vamos imaginar que eu tenho técnicos que trabalham 12 por 36, para ficar fácil a minha conta. Então, eu preciso de 5 técnicos nos dias ímpares de dia, 5 técnicos para os dias pares durante o dia. E, da mesma forma, à noite. Então, eu preciso de 20 técnicos de enfermagem. Porém, eu não posso trabalhar com um número exato. Eu não posso trabalhar com 20 técnicos, porque a conta deu exato 20 técnicos. E se um técnico fica doente? Ou se algum técnico se adoece? Um técnico pede desligamento? Vocês entenderam? Então, existe um índice de segurança técnico que a gente coloca a mais, né? Em torno de 10, 15%, né? Então, a gente tem que ter uma quantidade a mais. Tanto para o dia, tanto para a noite. E a gente também tem que levar em consideração que nem sempre a UTI está com 10 leitos. Então, se você trabalha muito à risca com o dimensionamento e a UTI nunca está cheia, você está sobrando mão de obra. Então, a gestão precisa ser bem feita, porque dinheiro não cai do céu. Se a gente quer que a instituição aumenta o salário dos colegas, a gente precisa também fazer uma gestão justa, né? Justa. Tem que fazer uma gestão justa. Beleza. Além disso, existe dentro da UTI alguém para dar suporte, alguém para dar apoio, tá? E eu preciso de um técnico de enfermagem para dar apoio, para verificar, levar material para o CME, buscar o material do CME, verificar essa questão de rouparia. Então, alguém precisa fazer esse tipo de serviço. Então, eu posso escolher um técnico para ajudar nessa logística toda. Olha só. Um técnico vai ajudar nessa logística. E aí, a gente tem agora os enfermeiros. Se é um enfermeiro para cada 10, eu estou falando de 10 leitos, mas é muito apertado um enfermeiro com 10 leitos a depender do tipo do hospital. Mas, vamos lá. Tem um enfermeiro para cada 10. Então, tem um enfermeiro no dia par, no dia ímpar, um à noite, outro à noite, né? Então, eu tenho 4 enfermeiros. Como eu sei que vai ser insuficiente essa quantidade de enfermeiros, porque um pode ficar doente, então, a gente vai colocar um supervisor que vai trabalhar de segunda a sexta-feira para ajudar na rotina ali. Ou eu coloco um rotineiro, ou eu coloco um supervisor. Aí, vai depender da unidade. Lembrando que, mesmo assim, a gente ainda precisa do coordenador de enfermagem que coordena a parte burocrática da unidade. Tipo, responder sobre pacientes, sobre notificação, sobre índice de infecção. Então, não pode ser o supervisor e nem o assistencial. Na verdade, eles receberão demandas para cumprir em decorrência da assistência. Viu tanto que essa disciplina é legal para você que nunca trabalhou na assistência? Tanto que ela é gostosa. para a gente entender a nossa ação. Agora, você já imaginou o centro cirúrgico, tanto que é legal a gente entender o mapa cirúrgico, os tipos de cirurgia, sala de recuperação para as anestésias, quantos técnicos, quantos circulantes, quantos enfermeiros, pronto-socorro, internação. Enfim, galera, é uma disciplina extremamente fundamental que, infelizmente, essa disciplina tem colocado ela em muitas universidades, como online. Coloca o material para as pessoas lerem. E aí, você está lendo uma administração seca, sem embasamento daquilo que é no dia a dia. E aí, o que acontece? A gente acaba perdendo a essência da enfermagem. Quando eu chego para trabalhar, eu não sei a assistência de enfermagem, eu não sei a parte de gestão, eu não sei a parte de administração de enfermagem, isso tudo fica ruim. Então, é um alerta para vocês, tá? É um alerta. Estude gestão, estude dimensionamento, estude administração de enfermagem, isso é muito importante, tá? Se vocês querem que eu falo de outras disciplinas que vagamente vocês entendem ou porque colocaram online, coloca aqui. Eu já dei aula de tanta disciplina, já montei tanta grade, já discuti tanto sobre matriz curricular com o MEC. Eu tenho uma certa experiência que pode te ajudar muito no seu crescimento. Já que a gente não vai conseguir mudar as instituições, a gente pode mudar você que está realmente interessado no seu crescimento, na sua carreira profissional. Beleza?